Seguindo a linha de pensamento, a linha de raciocínio, pessoal, estou aqui na parte de criar e na parte de biblioteca de áudio, eu vou para editor de vídeos. Para quem viu os vídeos anteriores que está seguindo a linha de raciocínio, tem aqui ó, editor de vídeo, que maravilha, caramba, tem que ter um programa para editar? Não, 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 vou dar uma dica a vocês aqui, posso utilizar em espanhol a dica, mas a dica é a seguinte, você quer montar um vídeo ou quer fazer uma montagem, você simplesmente vem, escolhe um dos seus vídeos, vou escolher um aqui, ele é pequenininho, é só também um vídeo, deixa eu ver se você achou um vídeo pequeno aqui, está bem difícil a situação. Vamos, vamos pegar esse aqui, pronto. O que é que eu faço? Para ele vir para essa linha do tempo. Parece muito com o programa do Cantasia, ou Cantasia, ou Fantasia, alguma coisa assim. O que é que eu faço? Você tem aqui ó, essa lupinha, onde você pode aumentar os frames, então você vai fazer uma contagem aqui ó, vamos dizer, aqui tem aqui ó, essa lupinha, onde você pode aumentar os frames, aqui tem dois segundos, três, quatro, cinco, seis, aí, poxa, estou a fim de cortar o vídeo. Pronto, você dá uma pausa aqui no local exato, vamos dizer, eu quero cortar em 20 segundos, quando chegar em 18, 19, 20, parei. Ele vem na tesourinha aqui ó, ele vem na tesourinha aqui ó, é só na tesoura, não é isso né. Então ele já fez um corte no vídeo em 20 segundos, quero cortar mais uma pausa, ou então, ele vem aqui e escolhe o local do vídeo que você quer cortar. Vamos ver, vamos ver se eu chegar aqui ó, aí para isso eu teria que passar mais aqui até lá, porque eu dei o zoom muito alto. Vamos dizer que eu quero cortar daqui, para outro local, então eu dou um clique aqui ó, aí eu venho aqui, mas já cortei. E aí eu vou mostrar para vocês como é que corta, é pronto, pronto, foi recortada aquela parte, ó, ela está aqui ó, então você pode eliminar essa parte aqui do vídeo. Como é que eu faço isso ó, vem aqui, e onde tiver um xizinho aqui, é que ele está passando o vídeo, vou ter que dar uma pausa assim aqui, você vem aqui ó, onde tiver um xizinho, pum, ele vai excluir. No caso eu selecionei aqui, essa parte aqui ó, até os 20 segundos que eu estava falando, e aqui ó, um xizinho, remover, clip, até aqui, um, ah, o que está em 20 segundos aqui ó, onde eu corto, mas aqui ó, esse aqui que eu fiz até 12 segundos, ele já pode ser recortado, ó, e já cai fora. Aí já muda aqui a contagem, só que em 20 segundos, onde eu fiz o corte, até o outro ponto, ele vai ser eliminado, ou seja, já teve o corte aqui ó, acho que deu para entender né, pronto. Pronto, vamos reduzir mais um pouco aqui ó, pronto, aqui, é, aqui, pronto, vamos mudar o que está cortado, então vamos acionar a tesoura, vou dar uma pausa aqui ó, arrastar a cadeira, fazer a zolada, e no próximo vídeo, e no próximo vídeo,